Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Debbie. Sejam todos muito bem-vindos por aqui, pra você que é novo, seja bem-vindo também. Já aproveito pra te pedir pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pra sempre que eu postar conteúdo novo aqui, o YouTube notificar vocês. A sua inscrição é muito importante, pois ajuda muito o canal a crescer. E hoje eu trago pra vocês esse cordeirinho, olha que coisa mais fofa. Ele ficou com tamanho de 19 centímetros. Fiz essa gravatinha pra complementar, mas é opcional. E antes de ir para o tutorial, eu olhando pra esse cordeirinho, lembrei de uma passagem da Bíblia que tá lá no livro de João, que é um livro do Novo Testamento, João 1, 29, João viu Jesus se aproximar dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi um grande profeta do Novo Testamento. Ele preparou o caminho pra missão de Jesus, que João quis dizer com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na tradição judaica, na época da Páscoa, eles sacrificavam muitos cordeiros para a reparação de pecados. João está anunciando que o Cordeiro que vai ser imolado, sacrificado por nós, é o próprio Jesus, o Filho de Deus. E refletindo sobre, é ele quem tira o pecado do mundo? O mundo é muito vasto, pois há uma imensidão de pecados por todo lugar, não é mesmo? Mas olhando para o nosso mundo interior, nosso coração, nossa vida, o que é lá dentro? O que precisa ser reparado? O que precisa ser limpado? Para que o Espírito Santo habite. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que possamos refletir sobre essa palavra. Bora lá, então, para o nosso passo a passo. E o material que vamos precisar para confeccionar o nosso Cordeirinho, agulha 2.2, que eu vou utilizar, mas vocês usem a que melhor se adapta. Tesoura para arremate, pinça para auxiliar no enchimento, agulha de tapeçaria, olhinhos com trava de segurança, esse daqui é o número 8, fita métrica, fio amigurumi na cor cinza pedreira, a referência dele é 8008, fio branco amigurumi e fibra siliconada para o enchimento. Vamos utilizar marcador de carreira também. Então, vamos começar fazendo um anel mágico, uma correntinha para prender o anel e faço seis pontos baixos. E faço seis pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. A gente tá dando início aos bracinhos, tá bom? Então, fiz um ponto baixo no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. E sigo fazendo aumentos em todos os pontos. Dois pontos baixos para cada ponto de base. Finalizando a segunda carreira com um total de 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira com 12 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. E nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto também. 12 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira com 12 pontos baixos também. Tiro o marcador, agora faço um ponto baixo... Em seguida, faço uma diminuição. Um ponto baixo... Uma diminuição. Trabalho dessa forma por toda a volta. Fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Finalizando a carreira cinco, com um total de oito pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Vou colocar um pouquinho de enchimento aqui na parte da mãozinha. Eu vou fazer ponto sobre ponto da carreira seis, que é essa que vamos começar agora, até a carreira onze. Ponto sobre ponto. Oito pontos baixos em cada carreira. Cheguei no final da carreira onze. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Nós vamos continuar fazendo ponto sobre ponto, até a carreira quinze, tá? Fiz as contas aqui, vai ficar melhor. Então, vamos dar continuidade fazendo ponto sobre ponto, até a carreira quinze. Terminando a carreira quinze... Vamos fechar essa mãozinha. Coloquei enchimento somente nessa parte aqui, tá? Da mãozinha. Aqui, não vou colocar. Introduzo do outro lado, faço um ponto baixo. Um... Dois... Três... Quatro pontos baixos. E agora, eu corto o fio de um tamanho suficiente pra costurar depois um corpinho. Agora, eu vou fazer outro bracinho igual a esse e já volto. Os dois bracinhos prontinhos e agora, vou reservar. Pra fazer as perninhas, eu vou utilizar o fio cinza pedreira, o mesmo tom que fiz os bracinhos. Faço um anel mágico, faço uma correntinha pra prender o anel e faço seis pontos baixos. Feito seis pontos baixos, fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo... E trabalho aumentos em todos os pontos. Dois pontos pra cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com doze pontos baixos. Tirei o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo no ponto... Fiz um ponto baixo no ponto seguinte, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Falta um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com dezoito pontos baixos. Faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a carreira quatro e cinco pontos sobre ponto. Dezoito pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira cinco. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, prestem bastante atenção nessa carreira, porque nós vamos fazer diminuições. Fiz um ponto baixo, faço dois... Três... Quatro... Cinco pontos baixos. E agora, eu vou fazer quatro diminuições seguidas. Uma diminuição... Duas diminuições... Três diminuições... Quatro diminuições. E faço mais cinco pontos baixos, um em cada ponto de base. Finalizei a carreira seis com quatorze pontos baixos. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois... Três... Quatro... Cinco pontos baixos, um em cada ponto de base. E faço duas diminuições seguidas. Fiz a primeira diminuição... Faço a segunda diminuição. E faço cinco pontos baixos, um em cada ponto de base. Dois... Três... Quatro... Cinco pontos baixos. Nossa carreira sete finalizou com doze pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Deixa eu colocar esse fio inicial aqui pra dentro, pra não me atrapalhar. Agora, nós vamos fazer da carreira oito, que é a que estamos começando agora, até a carreira doze, ponto sobre ponto. Doze pontos baixos em cada carreira. Deixa eu parar um pouquinho aqui, vou colocar enchimento. Finalizei a carreira doze, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Agora, só fazer outra peça igual. Eu já tenho a minha pronta. E agora, vamos trocar de cor, utilizando o fio branco. E antes de a gente começar, eu vou fazer a marcação aqui na perninha. Eu vou dobrar desse jeito. Ó, a pontinha do pé vai ficar pra frente, tá vendo? A gente vai dobrar nessa direção aqui, ó. Desse jeito. Vou colocar o marcador aqui na lateral. E o outro marcador nessa lateral. Desse jeito. Faço uma laçada na agulha, introduzo aqui no marcador, faço um ponto baixo, já retiro esse marcador. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho no outro marcador, faço um ponto baixo. Retiro esse marcador também. E agora, eu faço ponto sobre ponto em volta da perninha. Chegando aqui nas correntinhas, faço um ponto baixo, pegando só um lado das correntinhas. Eu vou trabalhar aqui três pontos, um pra cada correntinha. E agora, trabalho a outra perninha, fazendo ponto sobre ponto. Trabalhei em volta da outra perninha, agora, trabalho as correntinhas do outro lado, fazendo três pontos baixos, um pra cada correntinha. Nossa carreira treze ficou com um total de trinta pontos baixos. Doze pontos baixos em uma perninha, doze pontos baixos na outra perninha, e seis pontos baixos aqui no meio nas correntinhas. Totalizando vinte e quatro pontos baixos das perninhas, mais seis, trinta pontos baixos. E agora, na carreira quatorze e carreira quinze, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Trinta pontos baixos. Finalizei a carreira quinze, tiro o marcador. E agora, nós vamos trabalhar em bló, pegando as alcinhas de trás. Vamos trabalhar ponto sobre ponto. Trinta pontos baixos. Finalizei a carreira dezesseis. Faço um ponto baixo, agora, pegando pontos normais. Volto com o marcador. Nós vamos trabalhar fazendo uma carreira de pontos normais e a seguinte pontos em bló. Ponto sobre ponto. Fazendo uma carreira normal, uma carreira em bló. Essa, agora, que nós começamos, é a carreira dezessete pontos normais. Então, a dezoito, vamos fazer em bló. A dezenove, normal. E assim, sucessivamente, ponto sobre ponto. Trinta pontos baixos em cada carreira. Vamos seguir fazendo dessa forma, uma carreira normal e outra em bló, até a carreira vinte e três. Ok? Chegando no final da carreira vinte e três, vou puxar um pouquinho a laçadinha. Colocar um pouquinho de enchimento. Coloco lá nas perninhas. As perninhas, eu gosto de encher. Eu só não gosto de colocar enchimento nos bracinhos, porque eu acho que tira o movimento e eles ficam muito abertinhos. Eu não gosto do resultado final, mas as perninhas eu gosto de preencher pra que elas fiquem bem estruturadinhas. Tiro o marcador, faço um ponto baixo pegando a alcinha de trás. A gente vai trabalhar em bló. Coloco o marcador. Nessa carreira, a gente vai fazer diminuições. Fiz um ponto baixo, faço dois, três pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Pegando as duas alcinhas seguidas de trás. E trabalho dessa forma por toda a volta. Três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizei a carreira vinte e quatro com vinte e quatro pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Agora, pegando o ponto normal, coloco o marcador. E faço ponto sobre ponto. Vinte e quatro pontos baixos. Nessa carreira vinte e cinco, estamos trabalhando pontos normais. Na carreira vinte e seis, nós vamos trabalhar em bló, fazendo ponto sobre ponto. Carreira vinte e sete, pontos normais, ponto sobre ponto. E daí, eu volto com vocês pra gente iniciar a carreira vinte e oito. Finalizei a carreira vinte e sete. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo, pegando em bló, alcinha de trás. Fiz um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Em seguida, faço uma diminuição. Pegando a alcinha de trás do próximo ponto e a alcinha de trás do ponto seguinte. Faço uma diminuição. Novamente, faço dois pontos baixos. Uma diminuição. Sigo fazendo essa sequência por toda a volta. Dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira vinte e oito com dezoito pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Agora, nós vamos trabalhar nas alcinhas que ficaram expostas. Eu não vou fazer laçada na agulha, porque nós vamos trabalhar com ponto baixíssimo. Então, eu vou deixar um pedacinho de fio pro arremate final. Introduzo a agulha em uma das alcinhas aqui na parte de trás. Fazer um nozinho só. Faço cinco correntinhas. Venho na próxima alcinha. Faço um ponto baixíssimo. Cinco correntinhas. Venho na próxima alcinha. Faço um ponto baixíssimo. E faço isso por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, eu mostro pra vocês como que eu faço pra ir pra outra carreira. Reparem que o arremate da peça tá pra frente. Eu não me importei do arremate ficar pra frente, porque justamente o efeito da lã vai cobrir o arremate. Por isso, não me importei que ela ficasse aqui pro lado da frente. Tá bom? Terminei a primeira volta com as correntinhas. Faço uma correntinha e venho... Pra próxima carreira, ó. Fiz uma correntinha pra dar altura aqui da carreira seguinte e chegar aqui nas alcinhas expostas. Faço um ponto baixíssimo e faço cinco correntinhas. Venho na alcinha seguinte, prendo com ponto baixíssimo. E prossigo fazendo dessa forma até a última carreira aqui das alcinhas expostas, tá? Então, a gente vai trabalhar terminando a carreira de correntinhas, a gente faz uma correntinha pra pular pra próxima carreira de alcinhas. Chegando aqui na última carreira das correntinhas, corto o fio, arremato. Aqui não precisa se preocupar em esconder o fio entre os pontos, eu vou puxar aqui direto pra dentro da peça. E deixo o fio escondidinho aqui dentro. E agora, com o fio cinza pedreira, faço uma laçada na agulha, nós vamos começar a fazer a cabeça. E aqui na parte de trás, produzo a agulha, faço um ponto baixo. Esse pedacinho de fio já prendo aqui entre os pontos. Faço ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 29, com 18 pontos baixos também, fiz ponto sobre ponto. Agora, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, pra adiantar o vídeo, eu vou falar as próximas carreiras de aumentos. Na próxima carreira, que é essa que vamos começar agora, carreira 30, nós vamos fazer dois pontos e um aumento por toda a volta. Vai finalizar com 24 pontos. Carreira 31, três pontos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 30 pontos. Carreira 32, quatro pontos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 36 pontos. Carreira 33, cinco pontos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 42 pontos. Carreira 34, seis pontos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 48 pontos. Eu vou adiantar essas carreiras de aumentos e já volto com vocês. Finalizei a carreira 34, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 35 até a carreira 44, ponto sobre ponto. Vão ser dez carreiras de ponto sobre ponto. Vou retirar o marcador pra não ter que ficar tirando toda a hora. Então, a partir aqui do fio, eu já sei a quantidade de carreiras de repetições, que a gente vai fazer dez carreiras. Finalizei a carreira 44 e fizemos dez carreiras de ponto sobre ponto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Vou puxar um pouquinho a laçadinha. Vou retirar esse fio. Vou virar a peça pra frente. Vou dobrar pra gente colocar os olhinhos. Lembrando que eu já coloquei enchimento no corpinho. Tá todo preenchido já, ó, bem fofinho. Vou dobrar a cabeça ao meio, dessa forma. Eu sempre faço desse jeito. Vou utilizar os alfinetinhos e conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bem aqui no meio. Coloco um alfinetinho pra ter uma direção aqui pra colocar os olhos, tá? Então, eu vou contar a partir do alfinete. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloco um alfinete. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui vai ser a posição dos olhinhos. Esse alfinetinho aqui eu posso retirar. Vou utilizar esse aplicador de olhos. Eu esqueci de colocar aqui no início, na lista de materiais, mas é opcional, tá? Se vocês não tiverem, não tem problema. Ele facilita bastante na aplicação, porque tem travinhas que são bem difíceis de colocar e acaba machucando o dedo da gente. Esse aplicador aqui é maravilhoso, facilita muito a vida da gente. Gente, eu vou trocar, tá? A posição. Eu vou colocar na carreira nove, contando aqui na troca de cor. Tinha colocado na carreira oito, eu vou colocar na carreira nove e com menos pontos aqui de distância. Eu acho que vai ficar melhor. Vou colocar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu retirar esse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos de distância, tá? Artesanato é assim, a gente vai experimentando pra ver como que vai ficando melhor. Vocês podem mudar também a posição dos olhinhos, tá? Colocar mais juntinhos, mais afastadinhos, mais altinhos. Isso é a gosto de cada artesão. Então, aqui, ó, ficaram nove carreiras a partir aqui da troca de cor. Nove carreiras, posicionei com intervalo de nove pontos entre eles. E agora, vamos voltar pras carreiras. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Novamente, eu vou falar a sequência de carreiras. Dessa vez, nós vamos fazer carreiras de diminuições. Na carreira quarenta e cinco, que é a que vamos começar agora, vamos fazer seis pontos e uma diminuição por toda a volta, vai totalizar quarenta e dois pontos. Carreira quarenta e seis, nós vamos fazer cinco pontos e uma diminuição, vai totalizar trinta e seis pontos. Carreira quarenta e sete, quatro pontos e uma diminuição por toda a volta, vai totalizar trinta pontos. Carreira quarenta e oito, três pontos e uma diminuição por toda a volta, vai totalizar vinte e quatro pontos. Carreira quarenta e nove, dois pontos e uma diminuição por toda a volta, vai totalizar dezoito pontos. Carreira cinquenta, um ponto e uma diminuição por toda a volta, vai totalizar doze pontos. Carreira cinquenta e um, seis diminuições por toda a volta, totalizando seis pontos baixos. Vou adiantar e já volto pra gente fazer o fechamento total da cabeça. Lembrando que conforme a gente vai fechando, vai colocando o enchimento. Finalizei a última carreira, corto o fio de um tamanho suficiente pra fazer o fechamento, coloco o fio na agulha de tapeçaria e agora venho fechando, pegando as alcinhas de fora. Todas as alcinhas de fora. Arremato. E escondo pra dentro da cabeça. Já estou aqui com uma toquinha que vai cobrir a cabecinha da nossa ovelhinha, do nosso cordeirinho. E vou falar como que eu fiz, tá? É bem simples. Usei a mesma técnica do corpinho, deixando alcinhas expostas pra gente fazer o pelo da lã. Então, eu comecei com um anel mágico, com seis pontos baixos dentro do anel. A segunda carreira, trabalhei em bló, fazendo 12 pontos baixos, fazendo aumentos em todos os pontos, pegando somente as alcinhas de trás. E fui intercalando as carreiras. Uma carreira de pontos normais, outra carreira de pontos em bló. Então, a primeira carreira, seis pontos, segunda carreira, 12 pontos, terceira carreira, 18, quarta, 24, quinta, 30, sexta, 36, sétima, 42, oitava, 48, e a nona, 54. Onde eu fiz sete pontos baixos e um aumento por toda a volta. Na carreira 10, eu fiz ponto sobre ponto, pegando em bló. E daí, fui intercalando novamente ponto sobre ponto nas carreiras seguintes. Fazendo uma carreira normal e uma carreira em bló. Até a carreira 15, onde terminamos com uma carreira normal. Na carreira 16, fizemos diminuições. Sete pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, pegando em bló. Na carreira 17, fizemos ponto sobre ponto normais. Tá bom? Então, essa foi a sequência da nossa toquinha. E agora, a gente vai começar a fazer o pelo pra dar o efeito da lã. Então, nessa primeira carreira, nós vamos fazer três correntinhas, prendo no próximo ponto com ponto baixíssimo. Três correntinhas, próximo ponto, ponto baixíssimo. Eu vou seguir fazendo dessa forma por toda essa volta. Quando chegar aqui na troca de carreira, a gente faz da mesma forma que o corpinho do cordeirinho. Faço uma correntinha e pulo pra próxima carreira. Daí, vamos fazer cinco correntinhas, prendendo com ponto baixíssimo. Tá? Por todas as voltas, nós vamos fazer cinco correntinhas. Somente nessa primeira aqui, é que vamos fazer três correntinhas. Tá bom? Trabalhei a última carreira pra fazer o efeito da lã. E olha que lindo que ficou. Agora, eu vou cortar o fio de um tamanho suficiente pra costura. Eu vou costurar em volta da cabeça. Se vocês preferirem, podem colar também. Eu venho caminhando com esse fio. Até a última carreira. Posiciono. Vou deixar aqui, ó, na parte de trás. Vou posicionar assim, bem rente aos olhinhos. Vou colocar alguns alfantinhos pra ficar bem certinho. Vem, ó, na parte de trás. Vem fazendo essa costura aqui pela beiradinha. Por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, arremato. E escondo o fio aqui dentro da cabeça. E agora, eu vou costurar os bracinhos. Coloquei o fio na agulha de tapeçaria, na direção da perninha. Posiciono o bracinho bem rentinho aqui, ó. Essa troca de cor do pescoço e do corpinho. Ó, eu vou fazer a costura bem aqui. Pego um pontinho no corpinho. Um pontinho no bracinho. Um pontinho no corpinho. Um pontinho no bracinho. Faço isso até o finalzinho. Terminada a costura, venho aqui, ó, por debaixo do bracinho, arremato e escondo pra dentro do corpinho. E corto bem rentinho. Vou costurar o outro e já volto. Pra fazer as orelhinhas, faço um anel mágico, uma correntinha pra prender o anel. Faço seis pontos baixos. Vou utilizar o fio cinza pedreira. Fecho o anel. Tenho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a segunda carreira com nove pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Cortar um pouquinho esse fio pra não me atrapalhar. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz dois pontos, um em cada ponto de base. Em seguida faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Dois pontos baixos e um aumento. Finalizei a terceira carreira com doze pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois. Três pontos baixos. Um em cada ponto de base. Em seguida faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Três pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira quatro com quinze pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira nós vamos fazer ponto sobre ponto. Quinze pontos baixos. Finalizei a carreira cinco com quinze pontos baixos também. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço dois. Três pontos baixos. Um em cada ponto de base. Em seguida faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Três pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira seis com doze pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz dois pontos, um em cada ponto de base. Em seguida faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a sétima carreira com nove pontos baixos. Tiro o marcador. Agora, eu vou dobrar a peça assim ao meio. E venho aqui, ó. Pegando os dois lados aqui na extremidade da orelhinha. Faço um ponto baixíssimo. Corto o fio de um tamanho suficiente pra costura. E agora, eu vou fazer outra orelhinha igual a essa. Já com a outra orelhinha pronta, já coloquei o fio na agulha de tapeçaria. E agora, eu vou costurar esse intervalo aqui da carreira entre as correntinhas. Eu vou fazer desse jeito assim, ó. Eu abro um pouquinho a carreira e posiciono assim, ó. Bem aqui na direção do bracinho. Tá vendo? Pra não ter erro. E faço os pontinhos aqui pra prender. Ó, vai ficar desse jeito. Vou fazer mais uns pontinhos pra que fique bem preso. E já volto com vocês. Vou terminar essa e já vou prender a outra orelhinha aqui desse lado. Orelhinhas costuradinhas. Olha que gracinha que ficaram. E agora, eu vou fazer um singelo bordadinho aqui no olho com o fio branco. Vou sair bem aqui na parte de baixo do olho. Vou deixar o fio pra arremate. E introduzo aqui na parte de cima. Já saio lá do outro lado. E já saio onde introduzi inicialmente. O ideal é fazer com uma agulha maior. Mas eu não achei a minha. Então, vou fazer com essa mesmo. Faço um nozinho. Ponto o fio bem rentinho. E empurro aqui pra dentro da cabeça. Com a tesoura. E agora, eu vou passar um pouquinho de cola de tecido aqui do lado. Com o auxílio de um palito, eu venho assentando aqui, ó. E agora, aqui na direção do olho, eu vou contar aqui, ó. Bem na base. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Com o fio branco, saio em um dos alfinetes. Gente, eu não vou falar muito, explicar muito bordado. Sempre eu tô falando aqui nos meus vídeos que eu não sou boa pra explicar bordado. Então, só me acompanhem. E se tiverem um bordado melhor, façam, tá? Eu quebro o galho no bordado. E aí E aí E aí E aí E agora, eu vou colocar uma corzinha aqui no rostinho do nosso cordeirinho. Para fazer a gravatinha, eu vou usar esse azul, que é o azul bique, referência 28, 29. E a gravatinha é opcional, tá bom? Se vocês não quiserem fazer, fiquem à vontade. Faço uma laçada na agulha, faço cinco correntinhas, mais uma correntinha para virar, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo. E trabalho um ponto baixo para cada correntinha. Ficando com um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Viro o trabalho, faço um ponto baixo e trabalho um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer carreiras de ida e volta por 13 vezes, 13 carreiras, contando com essa primeira aqui, ok? Vou adiantar e já volto com vocês. Fiz as 13 carreiras, introduzo a agulha aqui do outro lado, faço um ponto baixíssimo e faço a união pegando um ponto desse lado, um ponto do outro lado, faço um ponto baixíssimo. Desse jeito. Esse fiozinho aqui a gente não corta. E agora, eu vou cortar um pedaço de fio o suficiente para fazer a volta no meio aqui para fazer o lacinho. E agora, é bem simples. Ó, dobro aqui ao meio. E venho fazendo voltas. Ajeitando para que não fique um lado maior que o outro. Agora, aqui por trás, eu faço um nozinho com a outra ponta. Corto bem rintinho. Vou passar um pinguinho de cola de tecido aqui. Fiz um cordão com 50 correntinhas. Passo a agulha aqui por debaixo, onde a gente enrolou o fio. Passo a correntinha dessa forma. Agora, é só colocar aqui no pescocinho do nosso cordeirinho. E esse é o resultado do nosso cordeirinho fofinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. E aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus. Beijos, fiquem com Deus.